Eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta E a morte é morte da esperança Como tinha que roubar o seu carro Me deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, do amor De quem se ama Por aprender Quando você me provocava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei Algumas roupas peniliradas Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Ah, 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 ah Ah, 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 ah E o Tiago, o pior que eu deixei mesmo, duas camisas penduradas, eu falei, não tem problema por causa disso. Uma camisa pendurada e uma cueca toda borrada. Virou a música, virou a música. Uma cueca toda borrada.